Música O ministro Ayres Brito se aposenta do Supremo Tribunal Federal ao completar 70 anos. Em quase 10 anos de trabalho no STF, Ayres Brito participou de importantes decisões que tiveram grande repercussão e influência para todos os cidadãos brasileiros. O ministro Ayres Brito integra o Supremo Tribunal Federal desde junho de 2003. Ele sucedeu o ministro Ilmar Galvão. Ayres Brito foi relator de ações de grande repercussão, como aqui em 2008, liberou pesquisas com células-tronco embrionárias. Na época, o ministro fundamentou seu voto em dispositivos da Constituição Federal que garantem o direito à vida, à saúde, ao planejamento familiar e à pesquisa científica e defendeu a utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas para curar doenças. O tema central da presente ADIM é salientemente multidisciplinar, na medida em que é objeto de estudo de numerosos setores do saber humano formal, como o direito à filosofia, à religião, à ética, à antropologia e às ciências médicas e biológicas. Em 2009, o ministro Ayres Brito foi o relator de uma ação que resultou na derrubada da lei de imprensa. Na ocasião, ele entendeu que a lei de imprensa não poderia permanecer no ordenamento jurídico brasileiro por ser incompatível com a Constituição Federal de 1988, que garante a liberdade de expressão. A nova Constituição não recepcionou esse direito velho chamado lei de imprensa. A incompatibilidade é radical, é visceral. Não há como agasalhar no regaço democrático da Constituição uma lei eminentemente autoritária. A ação, que reconheceu a União Homoafetiva em 2011, também teve relatoria do ministro Ayres Brito. Ele votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer entendimento do artigo 1723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. A homossexualidade, porém, é entendida não como anomalia patológica, mas como identidade psíquica e, portanto, como equilíbrio específico que o sujeito encontra no seu processo de individuação. Na presidência da Corte, desde abril deste ano, o ministro Ayres Brito conduziu julgamentos importantes, mas ainda não finalizados, como o que discute o uso do amianto crisotila no Brasil e o julgamento da ação penal 470, que até o momento totaliza 46 sessões. Enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito também proferiu decisões monocráticas, aquelas que são proferidas por um único juiz. Em julho, ele determinou a divulgação dos salários dos servidores públicos federais dos três poderes de forma individualizada na internet e, em agosto, concedeu uma liminar permitindo a retomada das obras na usina de Belo Monte. Uma preocupação do ministro Ayres Brito durante a sua presidência no STF foi com a educação superior. Em abril deste ano, o plenário declarou constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília. O ministro encerrou o julgamento afirmando que a Constituição legitimou todas as políticas públicas para promover os setores sociais, histórico e culturalmente desfavorecidos. Ainda na área da educação superior, em maio, o plenário julgou constitucionais a lei que instituiu o programa Universidade para Todos, o ProUni, e o sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.